Nós aprendemos na Bíblia que existe uma só proteção contra este mundo, existe só uma forma de vencer o mundo. Nós aprendemos em 1 João 5, veja o que diz o texto em 1 João 5, abra sua Bíblia e olhe, nós temos na Palavra de Deus todas as respostas, todos os remédios, todas as soluções, além dos alertas, nós temos também as saídas, veja 1 João 5, 4 e 5, diz assim, veja quem vence as propostas do rei de Sodoma, diz assim, 1 João 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. O que eu tenho, de que eu preciso para vencer o mundo? Quem eu preciso ser para vencer o mundo? Para não ser arrastado pelo mundo, para não ser contaminado pelo mundo, para não abraçar as propostas do mundo, para não aceitar as ofertas do rei de Sodoma. Quem eu preciso ser? O texto diz, eu preciso ser nascido de Deus. Muitas vezes nós ficamos impressionados. Ah, aquele moço, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, estavam todos aí na igreja e de repente tiveram alguns contatos com outras pessoas. Um jovem entrou numa universidade, aquele casal fez algumas amizades diferentes, aquele outro grupo ali melhorou um pouquinho de vida e teve alguns contatos numa esfera social mais elevada e se desviaram. Deixaram de ser crentes. E ficamos assustados, preocupados com isso. Lorota. Lorota. Na verdade, essas pessoas, elas seguiram nessas direções porque elas não eram nascidas de Deus. Só existe uma forma de vencer o mundo. O texto diz, porque todo que é nascido de Deus, todo, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo. Se você quer vencer o mundo, não há outro jeito. Você tem que ser nascido de Deus. Você tem que nascer de Deus para vencer o mundo. Se você não nascer de Deus, você não vencerá o mundo. Você será levado pelas propostas do rei de Sodoma. E ele vai saquear você. E o texto prossegue. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Esse texto explica como é que eu nasço de Deus. Como é que eu posso nascer de Deus. O texto explica, por meio da fé. Eu tenho que crer em Cristo. Crendo em Cristo, eu nasço de Deus. E tendo nascido de Deus, eu venço o mundo. Não importa onde eu esteja. Eu posso estar na universidade mais ateísta da terra. Eu posso estar entre as pessoas mais terríveis do mundo. Se eu nasci de Deus, eu venço o mundo. Se eu me encontrei com o meu Kisedeque. Se eu creio no Deus verdadeiro. No Cristo do Deus verdadeiro. Eu venço o mundo. No versículo 5. João explica o conteúdo dessa fé. Ele diz. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. É a pergunta retórica. Vocês sabem responder essa pergunta? Vou perguntar de novo. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Há alguém que vence o mundo? Se não este? Não. Ninguém. E isso deve nos levar a uma outra pergunta. Particular, pessoal. E essa outra pergunta particular e pessoal é a seguinte. Eu nasci de Deus? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Se a resposta for sim, fique tranquilo. Você vencerá o mundo. Não importa onde você esteja. Não importa o ambiente que você esteja. Você vencerá o mundo. Mas se você não nasceu de Deus. Você não tenha fé. Você não crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você não crê nisso. Você não vencerá o mundo. Eu posso colocar você numa igreja. Com as pessoas mais perfeitas deste mundo. Você será levado pelo mundo. Não é uma questão de ambiente. Não é uma questão de contexto ético, moral. Não. É uma questão de quem você é. Se você nasceu de Deus. Você vencerá o mundo. Se você não nasceu de Deus. O mundo vai levar você. Ah, mas eu estou aqui na igreja. Estou firme. É uma questão de tempo. É uma bomba tic-tac. É a bomba relógio. Se você está aqui e não nasceu de Deus. Você será levado pelo mundo. É uma questão de tempo. Não vai demorar muito. Você será levado pelo mundo. O rei de Sodoma aparecerá um dia. O rei de Sodoma sairá da sua cova. Do seu poço. E se apresentará diante de você. Sorridente. Simpático. Amigo. E lhe fará propostas. E você vai segui-lo. E você vai segui-lo. Não há absolutamente nada de você. Nada. Eu tenho um Deus nos céus. E Ele é a fonte de todas as minhas riquezas. De toda a minha realização. De toda a minha alegria. De toda a minha satisfação. Não há nada. Que eu queira. De você. Mas essa resposta. Só pode ser dada. Se você nascer. De Deus. Meus queridos. Não se enganem. Meus queridos. Não se iludam. Essa é a pergunta mais importante. Que temos que fazer para nós mesmos. Nós nascemos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Ou não. Se nós nascemos de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Se nós não nascemos de Deus. O mundo. Nos levará. E nós seremos derrotados. Nós ouviremos as suas propostas. Mas se nascemos de Deus. Nenhum ataque. Por mais forte que seja. Será capaz de nos derrubar. Nenhum ataque. Por mais forte que seja. Será capaz de nos demover. Da nossa fé.